São 11 candidatas concorrendo ao pleito de rainha da 36ª Espoare e nesta sexta-feira foi o lançamento oficial do 30º Baile do Cowboy onde será escolhida a rainha da festa. Não é fácil, é difícil, esse ano a gente bateu o recorde de inscrições nós tivemos 256 inscrições no total esse ano a gente usou vários critérios diferentes tanto que nós estamos com 11 candidatas, uma foi eleita pela internet essa já veio classificada e aí nós estamos assim, nós já estamos com elas há mais de mês trabalhando com elas, agora é o lançamento oficial agora deslancha, são 3 meses de preparação contínua. E durante esses 3 meses quais são as agendas dessas meninas? Olha, a agenda delas é muito lotada, entendeu? Então assim, é muito difícil porque a gente tem que administrar a gente não pode deixar elas faltarem na escola nós temos uma que trabalha, então assim, é complicado porque cada um tem um compromisso mas a gente procura atender as necessidades de cada uma não prejudicando nenhuma delas. Lembrando que todas são daqui do município de Ariquemes, né? Sim, são todas daqui de Ariquemes.